e estamos de volta com o nosso programa da comunidade você que tem do outro lado presta atenção nessa dica que eu tenho pra você você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço pra comida vem cá comigo que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia o baricapis é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira sua fome assim fica fácil emagrecer né não? vamos ver como é que é o baricapis? dá uma olhada aqui carlinhos esse aqui é o complexo de fibras que fica dentro das cápsulas tá vendo aqui ó aí quando você toma essas cápsulas com água e essas cápsulas abrem no seu estômago e esse complexo de fibra se espalha dentro dele em contato com a água vira uma espécie de gelatina dá uma olhada aqui ó tá vendo ó é uma geleia que fica dentro do seu estômago e assim ocupa espaço dentro do seu estômago são só duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água 30 minutos antes da refeição toma as duas cápsulas com dois copos de água dois copos de água e de forma natural você vai ter a mesma sensação de saciedade que teria com a cirurgia emagrecendo dia após dia sem os riscos do procedimento cirúrgico ligue pro número que tá aí na sua tela 0800 580 0282 e confira a super promoção de hoje você adquire agora o seu kit baricapes e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono e tem mais tem um prato dosador que vai ensinar você a comer com equilíbrio bem certinho e um livro de acompanhamento e ligando agora você pode adquirir o baricapes a partir de 49 reais e 90 centavos mensais presta atenção eu vou repetir 49 reais e 90 centavos mensais para as 20 primeiras pessoas a Nutra Pop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito corra! Kit Baricapes 0800 580 0282 faz bem viver bem viu aí né? faz bem viver bem você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade chegou aquele momento que a gente vai conversar com ele o senador mais bem votado nessas eleições e a gente vai estar recebendo aqui nos nossos estúdios o senador Plínio Valério vou chamar logo de Plínio Valério né? o senador Plínio Valério e que está aqui hoje para poder conversar conosco sobre como é que vai ser agora a partir de agora esse trabalho que começa o senhor que já foi deputado federal né? ocupou o cargo de deputado federal sabe como é que funciona lá a râmara o congresso né? como é que vai ser esse trabalho a partir de agora seja bem vindo um ótimo dia para o senhor obrigado e agradecer aquela entrevista que nós tivemos aqui com você que foi muito boa somou muito aqui na TV de vocês foi legal eu tive uma repercussão muito boa daquilo mas agora é assentar a poeira e a gente começar o trabalho no sentido de formar equipe mas em Brasília é isso por enquanto eu te confesso eu queria dar uma paradinha eu queria sabe sentar a poeira e me situar mas o senado até onde eu sei eu não entrei candidato ao senado pensando naquela estrutura toda do senado eu entrei porque lá é a vitrine lá eu entrei pensando na tribuna que eu quero ocupar em nome do povo do Amazonas mas a gente se prepara eu quero ter um assessor especial só para a questão de zona franca a gente vai destacar um assessor para estar interpretando lendo e analisando para mim os projetos que dizem respeito a incentivos fiscais que dizem respeito a tudo que possa afetar a zona franca eu acho que esse cuidado eu tenho que ter esse cuidado eu tenho que ter e entender direitinho como é que é essa legislação e até onde pode ir o presidente da república o presidente da república o congresso nacional hoje ele aceita a injunção do presidente da república o presidente da república não tem não tem competência para legislar por exemplo sobre tributo não é mandar um MP e o congresso aceitar o congresso está aceitando nós estamos aceitando nós que eu digo o congresso que o governo que o presidente governe por MPs no que diz respeito ao tributo o congresso tem que ter a sua autonomia tem que ser o seu tamanho saber exercitar as suas prerrogativas que são enormes que são grandes isso eu pretendo sim agora aquilo que eu não sei e eu não sei muita coisa eu vou ter que me assessorar para isso existem os assessores para isso aquelas profissionais que estudaram para aquilo o que eu tenho que ter é a determinação que eu disse para você naquela entrevista eu não tenho projetos eu não tenho promessas a fazer eu tenho compromisso a assumir determinado a defender o Amazonas o meu objetivo é defender o Estado mas eu sou senador da República do Brasil então eu vou estar antenado com todos os assuntos pertinentes ao Brasil o que for bom para o Brasil vai ter meu voto não tenho a menor dúvida disso agora uma das características do senador obviamente dentro do Congresso Nacional lei de fazer leis de fiscalizar o poder executivo é importante que se diga isso também é direcionar possíveis emendas parlamentares são aqueles valores que são destacados para o poder legislativo só para você que está aí do outro lado entender e também tem emenda parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado tem emenda parlamentar na Câmara de Vereadores e também tem emenda parlamentar lá na Câmara Federal e no Senado Federal como é que o senhor vai lidar com isso? que o volume é bem maior essa é a parte mais fácil essa é a parte mais fácil porque é só a gente olhar o município os municípios carentes a gente tem consciência disso é a parte mais fácil é destinar emenda parlamentar para ajudar principalmente o interior do Estado ponto isso eu vou fazer isso não é nenhum favor isso qualquer assessor pode fazer chega o prefeito do meu município aí eu falo assim a gente vai determinar a emenda para isso a diferença minha em relação aos outros é que eu vou fiscalizar esta emenda eu não vou negociar emendas a gente vai mandar uma emenda vamos uma emenda por exemplo para construir uma creche no município X eu vou fiscalizar essa creche tem que ser construída essa é a diferença mas essa é a parte mais fácil são muitos milhões destinadas às emendas parlamentares que serão usadas em benefício do Amazonas o senhor falou agora sobre creche o que mais que o senhor entende ser imprescindível e que o senhor pode fazer uso da sua da emenda parlamentar destacada tem uma coisa que diz respeito como mulher eu acho que quanto mais creche as mulheres tem mais liberdade de poder trabalhar quanto mais creche as mulheres podem deixar seus filhos nas creches hoje as mulheres parte delas não trabalham porque não tem como deixar o filho não tem onde deixar a sua criança então eu acho que nos grandes centros nos polos tem que ter creche para que a mulher possa ter a liberdade de trabalhar e o senhor fala isso eu vou fazer aqui uma pequena ressalva hoje é dia nacional de combate à violência contra a mulher hoje é dia 10 de outubro dia nacional de combate à violência contra a mulher e quando o senhor me diz isso a primeira coisa que me vem à cabeça é aquela mulher que não trabalha que está em casa cuidando dos filhos que de repente porventura venha a ser agredida pelo marido e a primeira coisa que ela pensa meu Deus com quem eu vou deixar meus filhos o que que eu vou fazer com eles para que eu possa arrumar um emprego e me desvincule desse homem que é o provedor da casa olha só a importância de uma creche a importância de você dar o norte para essa mulher e olha dar o norte quando você dá a creche e também você pode dar o checkmate com o que o Omar fez aqui no governo do estado o Omar aquelas 30 mil casas que ele construiu ele colocou o documento no nome da mulher então eu estou levando essa ideia para tornar lei no Brasil todas as casas que tiverem dinheiro público não essa que quando o casal compra essa que o governo doa que o governo dá tem que estar no nome da mulher esse projeto eu vou apresentar para essa segurança que você está falando exato eu lembrei de uma reportagem que parece besteira mas da Organização das Nações Unidas que lá na África nos países mais pobres do continente africano quando vem as grandes ONGs para poder fazer o atendimento para as famílias pobres eles entregam a comida na mão da mulher porque entregar a comida na mão do homem vira para ele uma moeda de troca e ele não entrega para os filhos uma moeda de pressão também né então acho que se você libertar você pode libertar as mulheres libertar desculpem você pode ajudar a mulher a se libertar dá independência financeira para ela essa segurança deixando as crianças porque quando separa nesse mundo machista que a gente vive e eu falo isso porque eu tenho eu fiquei viúvo casei de novo tenho quatro filhas tenho netas nesse mundo machista que a gente vive quando separa o homem quer expulsar a mulher de casa se o documento está no nome da mulher eu duvido que ele expulse e até duvido que ele separe então a gente quer dar essa segurança eu vou investigar isso vou pesquisar isso se não tiver na lei o Amar fez isso no Amazonas eu vou apresentar esse projeto sim que toda e qualquer residência qualquer imóvel doado ou financiado pelo poder público que fique no nome da mulher pelo poder público como um todo como é que o senhor vai trabalhar agora o senhor lá no Senado as reformas que ainda estão pendentes nós temos infelizmente uma reforma trabalhista que foi muito bonita ali para os empresários mas infelizmente foi bem cruel para os empregados não sei se ainda tem como reverter isso mas nós temos ainda uma emenda previdenciária que está em discussão e uma emenda administrativa tributária que também está em discussão mas para isso eu vou usar da assessoria eu vou dizer o que eu penso o que eu quero e eles me digam o que está na lei reforma previdenciária para mim eu acho que eu disse isso aqui para você eu vou pedir o estudo ela mexe na base ela mexe só na base ela mexe no topo para mim reforma previdenciária tem que começar pelo topo se essa reforma não começa pelas aposentadorias de juiz de embargador de senador de deputado federal para mim não é reforma a reforma trabalhista eu preciso ver em que ponto está é o que eu estou te dizendo eu preciso me inteirar de muitas coisas eu só preciso estar determinado onde é que você fica na reforma trabalhista do lado do patrão ou do empregado do empregado onde é que você fica do lado da reforma previdenciária no topo ou na base eu estou com a base com essa determinação eu tenho o estudo e o meu voto que será dado nesse sentido vai ser embasado pelo que a assessoria disser e pelo que for melhor para o todo para o povo o que for melhor então é base você não pode mexer você tem que mexer com quem tem mais você não pode mexer com quem tem menos por exemplo alimentação o tributo sobre alimentação ele é pernicioso o que acontece quem gasta dinheiro com alimento é o pobre o pobre gasta de 30 a 50% do seu dinheiro com alimentação o rico gasta 10% mas não podemos dar esse mesmo tratamento então se você tem menos tributo no alimento tem mais dinheiro no bolso do trabalhador então são essas coisas que eu vou levar para lá além da minha bandeira que minha bandeira é o Amazonas eu quero falar de segurança quero falar um pouquinho também da BR 319 vamos falar primeiro de segurança o senhor mencionou muito a questão da segurança e falou de alguns projetos propostos pelo pelo então governador Omar Aziz como é que o senhor vai lidar com essa segurança a partir de agora o senhor enquanto poder legislativo detentor de emendas parlamentares vai para manter essa conversa com o futuro governador nós vamos ter um segundo turno e é muito importante que nós tenhamos essa conversa como é que o senhor vai discutir dialogar isso para defender não só o estado municípios mas também lidar com facções criminosas é inevitável que eu toque nesse assunto essa questão vai ser tranquila em relação ao governo do estado eu sou senador pelo Amazonas o povo me deu a procuração para ser senador pelo Amazonas as minhas emendas parlamentares o meu diálogo vai ser total com o governo que surgir das urnas no segundo turno a gente só quer ter a responsabilidade também de opinar eu aprendi muito como amar agora a questão de segurança então todas as vezes que o governo apresentar um projeto de segurança eu achar que eu tenho que dar ideia eu vou dar ideia mas seja como for e terá o apoio total o Amazonas vai ter o meu apoio total seja qual for o governador não me importa se eu acho que ele tem capacidade ou não o meu compromisso com o estado vai ser cumprido vai ser assumido o governador que surgir agora nas urnas no segundo turno vai ter meu apoio nas questões de emendas parlamentares não tenha dúvida disso porque ele é que vai executar o plano de segurança não é o senador eu só vou ajudá-lo a conseguir recursos o que ele precisar abrir portas e ajudar nisso isso eu me comprometo agora dar ideias de como deve ser a segurança combate ao crime deve ser dessa forma eu só acho que a gente tem que investir muito muito nas crianças muito nos jovens o jovem está sendo cooptado o jovem está sendo levado porque organizado por falta de opções a mulher não tem trabalho o marido não tem trabalho a criança está na calçada ele é cooptado para ser um avião ele chega em casa com 50 reais um dia compra o gás e compra a comida no outro dia ele chega com 100 a mãe critica o pai critica no terceiro tem que aceitar a mãe critica o pai critica mas pega o dinheiro porque senão não vai ter comida e como a gente vai ocupar a gente vai ter que criar políticas públicas que ocupem essa criança que chame essa criança seja na escola seja no lazer seja na cultura mas não resolve o problema do pai e da mãe aí entra a questão do desemprego e como é que o senhor vai trabalhar o senhor já chegou a cogitar essa possibilidade eu queria ter uma varinha de condão para fazer plim-plim e está resolvido adoraria ter não tem porque o desemprego ele é um conjunto de políticas públicas sociais educacionais de preparar aquela pessoa para o mercado de trabalho e é todo é uma engrenagem toda ela interligada que culmina ou com o emprego ou com o desemprego exatamente a gente tem algumas ideias nesse sentido por exemplo enquanto você não aquecer o mercado da construção civil que é o que mais absorve pessoas, trabalhadores você tem que créditos especiais para compra de imóveis você tem que ter isso também você tem que ter eu acho que em termos de emprego o CINE o que é o CINE hoje? o CINE ele publica o CINE publica precisamos vaga para seis pedreiros dois mecânicos e tal eu quero o CINE se depender de mim um instituto que forneça para os governos o que o mercado está precisando porque não adianta você te formar numa coisa se o mercado não vai te absorver e o CINE como ninguém pode dizer isso o CINE pode dizer mas o senhor também não entende que seria meio que uma obrigação de compor a grade curricular de fazer com que o profissional na faculdade ele planeje a profissão dele como empreendedor exatamente eu acho que você tem que ter estudos ensinos um currículo direcionado ao mercado quando eu te digo é isso exatamente o que você está dizendo é que eu estou falando do CINE o CINE diz o que o mercado precisa e as universidades os cursos preparam para aquilo que o mercado está mas não adianta você preparar cientista político no interior do estado não adianta então o que o que o interior precisa ele precisa de técnicos agrícolas ele precisa disso daquilo voltado nós na Amazônia tudo para nós na Amazônia é diferente nada que serve para o Brasil serve para a Amazônia nós temos que ter um tratamento diferenciado em todos os aspectos entender a vocação dos municípios entender toda essa potencialidade da nossa flora para que a gente possa criar esse novo modelo econômico ambiental voltado para os nossos bens e nossos bens naturais incluído aí a mineração por que não a mineração? porque vai desmatar todo o país civilizado faz isso o Pará faz isso nós não temos mineração nossa mineração é pequena tem mas é coisa pequena nós temos que nos voltar para a flora eu não digo nem para a fauna a fauna a não ser que seja turismo a gente tem na biotecnologia uma das saídas mas uma das maiores saídas que a gente tem também é na produção de alimentos o mundo está cada vez mais necessitado de alimentos e o Amazônia não produz alimentos nós temos a maior área de várzea do mundo maior volume de água doce do mundo o maior tamanho do mundo a maior floresta tropical do mundo e a gente não faz nada e a gente não é mundial mas a partir daí nós temos que ser mundial o meu primeiro discurso em Brasília vai ser anota aí vai ser exatamente isso subir na tribuna e dizer o meu povo pediu para dizer para vocês o seguinte o que vocês querem de nós o que o Brasil quer de nós o que o mundo quer da gente porque vocês nos impõem vocês tombam a Amazônia vocês criam a área de preservação vocês fazem daquilo da Amazônia um santuário mas vocês não dizem o que o caboclo vai fazer você torna a Amazônia um santuário tomba ninguém toca no minério ninguém toca o caboclo não pode matar uma paca não pode matar uma cotinha que vai preso tá bom vocês querem da gente o que nós estamos fazendo o que vocês querem mas o senhor não tem medo que isso entre em conflito com a zona franca que a zona franca não está justamente para poder preservar a zona franca ela não está para preservar ela preservou mas isso não está sendo respeitado é porque ela está sendo atacada a nossa moeda de troca é a maior moeda de troca que tem no mercado mundial mas não está sendo o Brasil não considera não está tendo investimento as empresas estão com receio por causa daquela decisão aquela famigerada decisão lá dos concentrados e a gente vê empresas que se programam para 50 anos de atividade para 30 anos de atividade aí de repente mexe no jogo no andamento do jogo como é que vai vir para cá é mas você é exatamente isso que eu ia complementar então nós preservamos a floresta como o mundo quer o mundo precisa sim e daí qual é o troco disso qual é a compensação disso a compensação da nossa preservação que seria uma zona franca que tem tocada não é ou então que seria premiar o caboclo que está lá castigado o mundo tem que saber que estão mentindo sobre a Amazônia essas ONGs internacionais que mentem a nosso respeito que fazem com que a gente não toque nos bens naturais Deus nos concedeu os bens naturais nos concedeu a gente tem que conviver com isso então vale a pena eu vim saber o que vocês querem vale a pena preservar não vale porque vocês não mudam a zona franca vale a pena cuidar disso cuidar da fronteira lá não vale porque vocês não nos respeitam vale a pena fazer isso não vale porque vocês não dão a BR319 o discurso vai ser esse o que vocês querem da gente porque nós sabemos o que nós queremos de vocês do governo federal de ONGs internacionais queremos condições para desenvolver condições para se libertar anulir e vir nós sabemos o que queremos do mundo agora o mundo tem que dizer o que é da gente tornar a Amazônia intocável mas a troco de que e nessa pegada a BR319 faz parte faz parte lógico o direito nós temos aí será que desencanta tem que ser a nível internacional eu tenho esperança sem brincadeira eu tenho esperança que com o Bolsonaro saia o Bolsonaro ele é a favor de soberania eu conversei com eles algumas vezes Amazônia soberana país soberano isso é um bom sinal a Tazinha 19 são duas coisas legais aí uma o direito de ir e vir de qualquer cidadão Márcia nós não temos o direito de ir e vir você vai na BR174 vai pra Venezuela e toma banho no Caribe vai querer tomar banho no Atlântico vai querer ir pra São Paulo Rio de Janeiro nós não temos saída pela estrada então nós temos que resgatar a dignidade de poder ir e vir a dignidade de poder ir e vir e depois ela é importantíssima pra nós pra escoamento de produção ah mas ela vai desmatar uma área equivalente a duas Alemanhas mentira vocês aqui na Alemanha estão mentindo vocês aqui em Nova Iorque estão mentindo isso é mentira um senador da república pode do alto da sua tribuna dizer isso são os mentirosos a nosso respeito nos querem nos querem isolados nos querem como se nós fossemos marginalizados as margens né como se nós tivéssemos na época da borracha que nós sustentamos o país 50% do PIB no ciclo da borracha do Brasil 50% da riqueza do Brasil era produzida na Amazona o Amazonas pagou a dívida externa do país o Amazonas iluminou o Rio de Janeiro o Amazonas patrocinou aquelas campanhas de saúde aí veio a derrocada nós ficamos um tempo difícil a zona franca que é a nossa reedição estão querendo tirar o que o Brasil quer de nós o que eles querem dos amazonenses ele não tem que me responder 11 horas e 53 minutos muito obrigada por ter vindo aqui com a gente é legal conversar com você parabéns de novo venha sempre de vez em quando a gente se encontra lá na Pátis a Pátis existe ainda? existe ainda na 24 de maio agora você ainda almoça lá? dificilmente é porque não é mais o acesso né? é mais o caminho agora olha pra mim eu tenho cara de quem tem 834 mil votos não tem é a população que quis mudança eu só sou o instrumento dessa mudança fica em paz mas se aproprie disso e vamos embora lá porque é uma responsabilidade nova do povo amazonense que mandou um recado claro chega desse nível é agora o trabalho vai ser pesado porque quem muito é dado muito é cobrado estou pronto estou pronto pra isso pode ter certeza 11 horas e 53 minutos muito obrigada por ter vindo aqui e você que tem doutorado fica ligado porque vai ter prova do Enem em novembro está preparado está estudando vamos à dica do professor Olá pessoal eu sou Cleiton Rodrigues professor de sociologia e a dica de hoje é com relação qual é o papel da sociologia como ciência a sociologia foi criada entre os séculos 18 e 19 para tentar solucionar problemas sociais a teoria mais famosa é a teoria de Karl Marx a teoria marxista que é explicada através do materialismo histórico onde há luta de classes em que operários e capitalistas lutam e isso dá uma ideia de realidade social então os problemas criados dentro do sistema capitalista são na verdade resultados dessa luta de classes entre operários e os capitalistas e não esqueça passar no vestibular não é sorte é resultado de muita dedicação e estudo oferecimento Uninorte conteúdo Alsten cursos e vestibulares apoio livrarias Lira O I é O O O Legenda Adriana Zanotto